Eu sou o Bertina Rego, sou presidente do Departamento Científico de Neonatologia. Quero convidar todos os pediatras do Brasil inteiro, os nossos pediatras, a nossa pediatria, para estar presente no Congresso, no 39º Congresso Brasileiro de Pediatria em Porto Alegre. E o que eu queria trazer é que os temas da neonatologia, nós sabemos hoje que as principais causas de doenças e de mortes nos primeiros cinco anos de vida têm relação com a neonatologia, têm relação com a vida fetal e a vida neonatal e depois a vida na primeira infância. Então, os primeiros cinco anos de vida. O Congresso vai focar nos temas relacionados a essa faixa etária e especificamente da neonatologia com prematuro extremo, com prematuro tardio, desculpa, aquele prematuro que fica no ambulatório, que primeiro nasce nas maternidades de risco habitual, vai para o alojamento conjunto, mas vão dar muito trabalho para os pediatras no nível ambulatorial. Vamos ter uma mesa redonda sobre esse tema fundamental, é 70% ou um pouco mais dos nossos prematuros. Então, o pediatra geral precisa saber. E para o pediatra específico da neonatologia, nós falaremos sobre obesidade na infância, obesidade no adulto a partir da obesidade na infância e das práticas alimentares e nutricionais desde a vida fetal. Então, fundamental é a epigenética que está chegando aí para a nova geração. Então, são temas, além do nascimento seguro, que nós vamos fazer uma palestra presidida pela nossa presidente, Luciana. Espero vocês, em Porto Alegre, com muita satisfação, estaremos lá, o departamento, disponível durante todos os dias do Congresso para tirar todas as dúvidas relacionadas à nossa subiária. Legenda Adriana Zanotto